Oi, amigos, estamos de volta com o TainhaCast, que é o nosso primeiro podcast da TV Nativas. TainhaCast é um podcast que nós vamos levar para todos os eventos do litoral norte, e estamos hoje aqui na 32ª Pesta Nacional do Peixe, e recebendo o nosso secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, o Clayton, que vai nos apresentar um pouquinho de como que estão os programas de atendimento, principalmente a Assistência Social, aqui no nosso município. Bom dia, Clayton. Bom dia, Baltar, bom dia a todos que acompanham o TainhaCast. Muito sucesso ao podcast da TV Nativas. É um prazer estar com vocês aqui nessa 32ª edição da Festa Nacional do Peixe, Festival Nacional de Peixe e Frutos do Mar, que é uma atividade consagrada no nosso litoral, no estado do Rio Grande do Sul, uma gastronomia vasta, muita qualidade, e tem diálogo com a temática de assistência, no sentido que ela foi constituída, a ideia da festa é isso, aquecer a economia do litoral na baixa temporada. Nós estamos em abril do mês de julho, e é o período onde, no litoral, é claro, nós sabemos que vivemos num país de grandes diferenças sociais, mas no litoral nós temos esse elemento da sazonalidade, onde nós temos uma safra, a safra litorânea é o verão, as pessoas vêm para cá, veranear, os recursos giram muito mais, ação de emprego, renda, e óbvio que quando chega ali março, abril, até setembro, quando volta a reaquecer, essa gangorra, esse ciclo, acaba gerando para as atividades da assistência social, do desenvolvimento econômico, uma pressão maior. E aí nós temos diversas ações, aliás, a nossa secretaria atual, obviamente, o ano inteiro, mas agora nessa fase, de abril a novembro, nós temos um volume de programas mais intensos. Com certeza, que é o período onde as pessoas mais carentes, mais necessitam do município. Perfeito, porque muitas vezes não tem o acesso ao emprego, à renda, mas com equilíbrio. E a assistência social tem que fazer a sua parte, tem que entrar em campo, como se diz. Exatamente. Isso deve estar lançando agora, ou já deve ter lançado, a campanha do agasalho, né? Sim, desde maio, nós estamos com a campanha, claro, ela aquece, né? Aquece os corações, as mentes, e aquece também sua agenda agora, em junho, julho e agosto. Então nós temos vários locais de coleta, vão, o pessoal pode, pode, no trânsito, não só em contato com a Secretaria da Assistência, na Prefeitura, nós vamos ter diversos locais aí, que, estabelecimentos, instituições, que são parceiras. Então, e além de agasalhos, mantas, cobertas, nós também recebemos alimentos, porque, tendo em vista a questão econômica, também nós distribuímos cestos, apoios com alimentos para a nossa comunidade. Tá certo. E nós tivemos recentemente, secretário, infelizmente, né, a questão da passagem do Cicone aqui para o nosso litoral norte. Graças a Deus, Tramandaí não foi tão afetada como outros municípios. É, comparativamente ao que, né, nossos municípios vizinhos aqui de Cará, a encosta da Serra como um todo, né, sofreu, nós tivemos uma intensidade menor de impacto, mas tivemos, né, claro, menor, inclusive, que a do ano passado. Nós tivemos um ciclo no ano passado que atingiram quase 100 casas, né, da nossa comunidade, que pediram apoio, assistência, também nós suprimos, junto com a Defesa Civil, né, um abraço aí ao nosso coordenador, aí, o Claudio Almiro, o secretário de Segurança e Trânsito, né, que é parceiro da assistência, enfim, das diversas secretarias, a de saúde, educação, várias se envolvem. Mas nós tivemos, nesse ano, um impacto um pouco menor, mas mesmo assim, nós tivemos quase 50 casas atingidas, com uma distribuição aí de 250 telhas, né, telhas de 4 milímetros, fora aqueles que vão pedir o apoio via benefício do material de construção, que também é um benefício eventual que a Prefeitura e a Secretaria dispõem. Juntamente, lonas, também no dia, junto com os bombeiros, né, da Defesa Civil, nós distribuímos mais de 500 metros quadrados de lona para suprir alguma necessidade, né, de alguma residência afetada. Então, obviamente, né, nesses momentos, né, a assistência se coloca, junto com a Defesa Civil, nesse suporte à nossa comunidade, especialmente a que mais precisa, né, aquelas moradias com maior vulnerabilidade, com maior condições mais precárias. A assistência social está sempre de plantão, né, porque a qualquer momento, a gente pode ter algum... Hoje mesmo, Altar, né, nós estamos abrindo aí, né, um serviço, hoje, 1º de julho, né, eu sei que o podcast aí vai estar nas edições, de repente podemos estar falando aí logo, logo em seguida, vai nos próximos dias, mas é um projeto que vai do dia 1º de julho a 31 de agosto. Os dois meses, julho e agosto, nós vamos ter o albergue de inverno. O albergue de inverno, ele é uma atividade tecnicamente organizada pelo nosso CREAS, né, um dos organismos da assistência social do município, é o centro de referência especializado em assistência social. no CREAS, eles acolhem lá situações, para além da vulnerabilidade social, também onde há algum tipo de impacto, ou prejuízo, ou exploração, né, de pessoas, ou seja, dentro do olhar dos direitos humanos, né, ou seja, idosos em abandono, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de algum nível de exploração, exploração do trabalho infantil, exploração sexual, né, a violência de uma forma geral, ou seja, quando há direitos violados, o CREAS é o nosso órgão de reação. E dentro dos públicos-alvos estão as pessoas em situação de rua, porque é também pessoas num grupamento de direitos violados, de não ter o direito à sua moradia, à sua residência, e no inverno, então, já pela quinta edição, o nosso governo municipal, o governo Galto e Flavinho, através da secretaria, apoia este modelo, e aí, então, hoje, nesses próximos dois, a partir de hoje, nesses próximos dois meses, nós teremos um abrigo especial para as pessoas em situação de rua. Como vai funcionar? Pelo histórico que vocês têm já, a quinta edição, né, em média, quantas pessoas são atendidas? De 20 a 30 pessoas em situação de rua é a média que a gente atende todo o inverno, e, em especial, nessa edição, então, quem estiver nos assistindo, souber de alguém que está numa situação de vulnerabilidade em relação à sua residência, encaminhe para o CREAS, o CREAS fica na Militão de Almeida, tá? 4, 9, 3, funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, até as 5 da tarde, melhor dizendo, 6 da tarde é o horário que começa o albergue, né? Que começa o albergue. Das 6 até as 7 da manhã do outro dia. O albergue tem lá um local com cama, com roupa de cama, acolhimento total. Banheiro, banho, quente, todo, medicação, vai ter, inclusive, todas as segundas-feiras, médicos para orientação, para consultas, para essa, vão ter lá vacinação, então, nós vamos ter todo um suporte, né, a essas pessoas, só que o credenciamento se dá no CREAS, e ele vai ter, tipo, uma autorização de acesso, que aí é diária, todos os dias, no mês de julho e agosto. Pelo tamanho da cidade, pelo número de população que a gente tem aqui, graças a Deus, a gente tem um número pequeno de moradores de rua, dá para se dizer, né, secretário? Exato, Baltar, a gente tem, claro, a gente tem uma população transitória, e nesse período de inverno, nós temos aí pessoas com muita dificuldade, mas tem alguma renda, consegue ficar numa pousadinha, e tal, mas em rua mesmo, a situação é em torno de 20 a 30, mas tem aqueles que, infelizmente, optam por não, não, não ir para o... Encontramos esses casos aqui. Encontramos esses casos. ou por dependência, porque, claro, que dentro do albergue tem regras de convivência, e eles já ficam na rua por conta dessa não adesão às regras, né, as regras dentro da família e tal, e outros também por preocupação, eles têm lá um espaço que eles já ficam há muito tempo, e eles têm preocupação de sair daquele espaço e poder perdê-lo, né, então também são dois motivos principais para algumas pessoas não aderirem. Mas a grande maioria faz adesão, até pelas condições, né, climáticas, né, vão ficar bem acolhidos, com alimentação, com cuidados, com até um grau de convivência que muitas vezes não tem, né, tem dificuldades, e por conta disso, né, é um projeto exitoso, né, desde 2019 a gente executa ele, e todos os invernos, a cada inverno ele se consolida mais, tem mais maior participação e mais adesão dos usuários. Tá certo. E um dos trabalhos que a gente vê que vocês trabalham muito é a questão da violência à mulher, né, que infelizmente não é só aqui no Litoral Morte, é no Brasil como um todo, né, vem aumentando esses números, né, e aqui pelo que a gente presencia através dos nossos veículos de comunicação, todos os dias tem um caso, né. Não, é, é, até há uma maior, até pela campanha, vamos dizer assim, do Por Elas, né, nós desde 2021 nós lançamos, né, o Por Elas, é a reestruturação e a qualificação da nossa rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. O CREAS, esse mesmo centro de referência, é o órgão da assistência que mais se articula, se articula com os demais órgãos, né, do executivo, da sociedade, então nós temos ali promotoria, todas as secretarias que têm um papel relevante, gabinete do prefeito, os órgãos de segurança, guarda municipal, patrulha marinha da P, Maria da Penha, que é da Brigada, e então nós temos aí uma atividade permanente, e infelizmente, votaram nossos queridos, né, internautas aí que nos assistem, nós vivemos numa sociedade machista, que ainda, né, é muito grande, né, a luta que nós temos que fazer pela conscientização, pelo rompimento, inclusive, há mulheres que não notam que estão sendo violentadas e entram num ciclo de violência, porque muitas entendem que a violência se dá pelo aspecto físico, né, ah, quando há uma briga corporal e, claro, que é uma violência bárbara, mas tem vários outros tipos de violência que configuram também uma redução dessa qualidade, né, devido de convivência, né, tem a violência moral, é econômica, é quando a mulher, de repente, se coloca na parceria com o casal, em casa, onde ela cuida, fica, não trabalha, não trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, então não tem o acesso a uma renda e fica vinculada a renda, então, que o companheiro, que o marido, enfim, e muitas vezes o marido também por uma, né, uma falta de noção ou de consciência ou até porque foi, se criou numa cultura machista, entende que aquilo é da regra do jogo, não, vai ter, não vai ter, tem que dar tudo certo, né, a violência moral e tal, então é isso, é um rompimento e óbvio que as mulheres têm que cada vez mais se empoderar e romper com ciclos de violência, até porque se ela não fizer isso, provavelmente esse mesmo ambiente vai perpassar para os filhos e no fim vai ter futuramente uma mulher que possa ter viés submissos quanto um filho que pode projetar isso e achar que isso está dentro da normalidade e não está, né. Com certeza. Isso é a importância também de cada vez mais de fazer trabalhos com as crianças, né. Perfeito. É aquele velho ditado, né, a árvore que nasce em Tóquia não endireita mais, né. Nós temos que começar a mudar a nossa sociedade através dessas crianças que são os jovens do futuro, né. E todo o grau de desigualdade, de violência, de exploração, ele se dá através das gerações. De pegar hoje, né, nós temos um programa que é o programa base da assistência social a nível nacional, dentro do SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, que é um programa Bolsa Família. É, agora ele foi reformulado, reforçado e tal, mas ele entra dentro desse conceito, esse que tu fala. Por quê? Porque a ideia é, a repassa, né, o governo federal através dos municípios através do governo federal, do recurso federal, repassa esse apoio, né, o apoio vem direto, mas o cadastramento é feito nos municípios, né, e a família, óbvio que tu não vai ter, tu vai ter dificuldade, de repente, pra superar os desafios daquele pai, daquela mãe que tem dificuldades, que tem uma família, né, em alto grau de vulnerabilidade. Mas, tendo as condicionalidades, que são do programa, que é garantir o acesso à saúde através, né, da, da terra infância, a nutrição, a, a, a poder estar vacinado, acompanhado, a condicionar da educação, de estar, né, dentro do, do, da escola, isso vai gerar uma perspectiva pra aquelas crianças melhor do que os pais tiveram. Então, a, a essência do programa é essa, é garantir que a próxima geração, se tu pegar isso a nível nacional, as crianças têm educação, tanto é que depois do Bolsa Família, reduziu, nós tivemos agora alguns problemas nos últimos anos, mas, desde a década de 90, a gente não vê tanto as crianças, não vê mais nas grandes capitais, crianças no semáforo, pedindo esmola e tal. Isso é porque o programa veio, veio com força, e a gente espera que ele, né, nos ajude a sociedade a superar esses desafios. Na realidade, o programa do Bolsa Família é isso, né, ele repassa o recurso para a sobrevivência da família, para garantir que as crianças tenham acesso à saúde, nutrição, vão à escola e possam ter uma perspectiva de futuro melhor do que os pais tiveram. É o direito e deveres que o programa faz colocar em prática, na realidade. perfeito, bom tarde. Mas, secretário, a gente vai se encaminhando para o fim, eu agradeço a sua presença aqui no Tainha Cast da TV Nativas e quero dizer para o senhor, nós estamos sempre de portas abertas para recebê-los e também para apoiar nas campanhas. Toda e qualquer campanha que vocês forem fazer, a TV Nativas é parceira. Perfeito. Já tive outra oportunidade de visitar em programas TV Nativas, quero agradecer vocês primeiramente pela possibilidade de estar aqui, divulgando os trabalhos de assistência e também por vocês estarem valorizando a nossa 32ª Festa Nacional de Peixes e Frutos do Mar que, nessa edição, conta com a TV Nativas aqui na festa, produzindo material, construindo conosco esse desenvolvimento da nossa cidade. Com certeza. Então, obrigado e volte sempre à TV Nativas. Até breve. Ah, mas o Tainha Cast está muito legal!